Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos ao Rio de Janeiro, na nossa conexão de ar aqui com o nosso colunista Bruno Voloche. Eu te pergunto, viu, Voloche, o Minas vai ou não vai, Voloche? Em instantes, vai me ouvir o Bruno Voloche. Parece que não vai, não. Parece que o Voloche não vai. O Minas ou o Voloche? O Minas a gente não sabe. Tá me ouvindo? Agora sim, te ouvindo. Tá me ouvindo alto e claro aí, Voloche? Eu não cheguei a ouvir a pergunta, desculpa, porque o meu equipamento aqui não estava colaborando comigo. Parece que agora vai. Você acabou de deixar os Minas tenistas apreensivos, porque eu perguntei. Minas venceu no fim de semana, venceu Joinville 3x7x1 de virada. E agora, o Minas vai ou não vai, Voloche? Boa noite. Ah, vai aonde? Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros, ouvintes, TFM e o tempo. É, não sei. Aí depende muito do grau de interpretação de cada um. Eu continuo com a minha interpretação. Acho que foi uma vitória importante, né? Dá pra amenizar um pouquinho o ambiente, mas eu acho que o Minas seria uma tragédia não se classificar pros playoffs. Acho muito difícil que isso aconteça, embora não me surpreenderia, mas pensar em semifinal ou final de Superliga é algo que o torcedor do Minas esquece. Não pode sonhar. Aliás, hoje, eu ouvi uma notícia interessante, eu recebi uma notícia interessante em relação a reforços. Não pude confirmar, por isso que não vou divulgar, mas trata-se de um jogador interessantíssimo. Se realmente a notícia for confirmada, eu vou tentar apurar isso amanhã. Muito bem. Ô, Pedro, só uma pergunta pro Voloche, é que já tem muito tempo que eu não faço a cobertura do voleibol. Cadê o Cebola, hein? Porque eu acho que se fosse Cebola o técnico do Minas, sabe? Vão lá, Carlinha, assume o time aí, pô. Eu vi cinco pontos, foi o suficiente pra ver o Minas jogar e passar muita raiva. Tirei do jogo, sabe? Não dá. Ah, até vi, é Sanches o cubano, né? Esse cubano aí não é ele da Chopin, não, velho? Hein? Joaquim, Joaquim. Pô. Mas tem um agravante nessa história, né, Lélio? Se eu confirmei a notícia, imagina se o tio Sanches não sabe disso, né? Ele tá fora dos planos, ele não fica no Minas. Mas aí, né, é aquela coisa, né? Pode, já que eu tô fora também dos planos, não quer saber de uma coisa? Que se, né? Enfim, e o Cebola tá lá, o Cebola é supervisor, viu, Lélio? Pois é, Cebola. Volte a ser o técnico do time masculino do Minas. Volte a ser o feminino também, tanto faz. Onde cê quiser treinar, cê é melhor do que qualquer um dos dois que o Minas tem. Tá aí o pedido do Lélio Gustavo. Seis horas e quarenta e sete. Ô, Valloche, vamos falar de Blumenau? O senhor escreveu uma coluna falando sobre um mês de virada aí pro Blumenau, né? Na Superliga Feminina, claro. Incrível, né? E eu acho bacana, sabe por quê, Pedro? Obrigado até pela pergunta. Porque, assim, a gente tá acostumado a falar dos grandes, né? Osasco, Minas, Praia, Sada Cruzeiro, enfim, Guarulhos, que já é um time grande. Poxa, a campanha de Blumenau é muito bacana, ganhou todos os jogos no mês de fevereiro. Um time que saiu da segunda divisão, tem sérias dificuldades financeiras, tá com salários atrasados. Vinha de nove derrotas consecutivas, mas quer saber de uma coisa? Se o campeonato terminasse hoje, Blumenau estaria em oitávolo, está em oitavo lugar e jogaria os play-offs com o Pinheiros caindo pra segunda divisão. Então, vamos falar de Blumenau? Sim, por isso que eu fiz a coluna e com o maior prazer. Agora, ô Pedro, o mesmo prazer eu não tenho de divulgar essa notícia que criou uma polêmica absolutamente desnecessária entre Tiffany e Bernardinho, novamente os dois. A Tiffany está no Brasil, pois é, há seis temporadas e o Flamengo foi profundamente infeliz. Não sei quem é o responsável, já sei que se desculpou, mas essa desculpa não cola. Simplesmente o perfil oficial do Flamengo curtiu várias vezes um comentário transfóbico quando, nas redes sociais, esculhambando a Tiffany. Ora, amanhã teremos Flamengo e Osasco, jogo do líder contra o vice-líder no Maracanazinho. Aí depois reclamou que a Tiffany atua, digamos assim, acima da média, faz cinquenta pontos e tal, parará, parará. Flamengo, essa cê ficou devendo, desnecessário que eu li e prefiro nem comentar aqui com os nossos amigos aqui da Rádio FM o Tempo. Lamentável, né? Lamentável. Dez minutos faltando aqui para as sete da noite. Não posso me despedir do Bruno Volosch sem antes perguntar. O que te pareceu, Volosch, esse clássico aí, o Fla-Flu, que rolou ontem no Maracanã? Tudo bem que hoje todo mundo só fala da fala do Tite. Outro lamentável também, mas... Lamentável. Tivemos ontem um jogo aí no Maracanã, campeonato carioca, Volosch. Pois é, esqueci disso, não sei o que foi pior, o curtir do Flamengo ou o comentário do Tite. Tá no par, tá duro, hein? Hoje tá duro. Muito próximo. Olha, o... Pois é, né, Edmara? Eu, assim, assisti o jogo, eu sou do... Por mais que a gente tenha uma revolução tática em todos os sentidos, é esquema pra lá, esquema pra cá, eu acho que o Kraken ainda decide o jogo, acho que o Pedro fez um ótimo jogo, o Fábio colaborou no gol do Everton. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, Pedro. A Taça Guanabara conta? Conta muito. Mas aqui, malandramente, será que vale a pena ser o primeiro quando você vai cruzar com o Vasco e ser no segundo, você cruza com o Nova Iguaçu? É, isso que eu tô vendo na tabela aqui, ó. Fluminense e Nova Iguaçu, por enquanto. Pois é. Pois é, ainda tem uma rodada, né? Por enquanto e vai ser assim se... É, não, mas... Último jogo é Fluminense e Botafogo. Botafogo a gente sabe como é que tá. O Flamengo só depende dele. O Nova Iguaçu também. E pro Nova Iguaçu, teoricamente, já tá, né? Já tá no lucro. Seja cruzar com o Flamengo, cruzar com o Fluminense, acho que não tem muita diferença. Talvez o Fluminense um pouquinho cansado e tal. Mas é uma pergunta que o Flamengo deveria ou está se fazendo até agora, né? É, e quando a Alemanha fazia isso na Copa, nossa, um absurdo. E até o Bernardinho no Mundial lá da Itália, né? Quando ele escolheu o caminho e colocou o time pra perder. Tem hora que você tem que tomar essa decisão. Qual o caminho a seguir? Ficou... É uma boa pergunta, viu, Voloz? É, pois é. Foi contra a Bulgária, aquele jogo do Bernardinho. Lembro bem. E outra. Acho que o Botafogo já tem técnico. E acho que, estrategicamente, o Textor não vai divulgar até o jogo contra o Aurora. Acho que o Botafogo já tem. Esse cara vai assistir o jogo. Evidentemente, não no Newton Santos. E acho que o Botafogo vai anunciar esse técnico. Isso aí eu não apurei, né? Isso é uma opinião, assim, do Bruno Voloz. Acho que o Botafogo só vai divulgar o técnico depois do jogo contra o Aurora. Muito bem. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Vem aí, né? Pra Libertadores, jogo de volta para o Botafogo. Um abraço pra você. Até amanhã, Bruno Voloz. Pedro, ótima semana pra todos aí. Bom programa. Saúde, viu? Saúde, viu?